Vamos lá pessoal, vamos fazer agora o nosso Autopilot Nós já vimos várias maneiras de instalar o Windows Quando você não tem o Windows na máquina, é uma máquina zerada O Autopilot não pode ser assim, ele é feito através de uma máquina que já tem Windows 10 ou Windows 11 e a partir daí você renova Você faz toda uma instalação, uma atualização, eu diria melhor assim Através do Autopilot do Intune Agora, esse laboratório é muito demorado Então eu vou mostrar as entradas, vou mostrar as configurações Vamos fazer uns cortes porque cada etapa é de 15 a 1 hora de duração Então a primeira etapa que é criação, importação, criar um ambiente Depois nós vamos ter que importar o CSV Depois nós vamos ter que começar realmente o Autopilot Só nisso aí tem que zerar uma máquina, fazer com que ela entre no Autopilot Isso leva hora, não tem o menor tempo que na hora Já vi esse laboratório levar 2, 3 horas para acontecer Então não fiquem assustados Se vocês estiverem aí fazendo junto comigo E você tem que começar no horário, se for no final da noite vai esperar até amanhã E se você for no qualquer outro dia, às vezes leva 2, 3 horas para a máquina ficar pronta Eu vou tentar fazer minimizando aqui, vou cortar aqui, criar outro Pode ser que nós ganhamos arquivo 1, 2, 3, 4, porque o tempo é muito grande Mas eu vou mostrar o processo inteiro Desde criação do ambiente até a máquina pronta Tá bom? Então vamos lá para o Azure Muito bem, gente Primeiro, nós vamos criar aqui um grupo para pegar as máquinas registradas Eu vou chamar um grupo de Autopilot mesmo Ou piloto automático, para ficar mais bonito em português E ele é um grupo, vamos criar um grupo também de dispositivos Mas em um grupo também de dispositivos automaticamente puxado Dependendo do ID, né? Vai pegar pelo ID, o que vai incluir nossas novas máquinas que são Autopilot Vai ser assim, botar autopiloto mesmo, piloto automático, né? Piloto automático, né? Vou botar a descrição Vamos botar um grupo de dispositivo dinâmico Vamos colocar aqui uma regrinha aqui Que eu já peguei Deixa eu pegar lá Deixa eu copiar É esse aqui, ó Na verdade eu posso até fazer ela manualmente, né? Mas eu já prontei ela aqui, né? Porque ela contém o ID, né? Do Autopilot aqui Zero Touch ID Vamos copiar aqui Só para a gente ter um Uma coisa já montadinha Ok Salvar E vamos criar Criamos o grupo Deixa eu me atualizar aqui Então nós criamos agora o piloto automático Tem os dispositivos Windows Essas máquinas também do piloto automático vão acabar pegando o dispositivo Windows O que também Depois do piloto automático funcionar Automaticamente também vamos instalar tudo aquilo que a gente já fez A parte de segurança Todas as outras configurações vão acabar sendo aplicadas para essa máquina também Muito bem Primeira parte resolvida Tá? Vou criar agora Vou lá na máquina Que a gente quer E vou Não, vou primeiro Vamos fazer aqui tudo aqui Primeiro Depois a gente vai na máquina Porque eu vou precisar Quando você usa o Autopilot Para você iniciar o Autopilot A máquina Você tem que pegar o ID da máquina O número de série Basicamente é isso Vou pegar o número de série da máquina Criar um arquivo CSV E importar Tá? Então vamos aí Vamos criar Primeiro aqui a regra Depois vamos importar Vamos criar E importar esse arquivo Então vamos aqui em dispositivos Dentro de dispositivos Vamos me registrar dispositivo Nós criamos aqui registro automático Mas também temos aqui o nosso Autopilot Então aqui Nosso piloto automático Então vamos aqui Criar um perfil de piloto automático Que é a regra O que é que vai fazer O que é que eu vou fazer com o piloto automático E esse aqui é os dispositivos Que eu vou importar Para comprar piloto automático Então primeiro vamos fazer a regra Então não tem nenhum perfil Vamos criar o nosso perfil Computadores ou HoloLens É uma canção Eu tinha muito boa nisso, né? Do Tio Inalto Beleza Avançar Só dá um nome, né? Orientado para o usuário Né? Assim Termos de licença Não quero mostrar Aí só o que é O que ele faz Termos de licença Você vai mostrar ou não Configuração de privacidade Você vai mostrar ou não Ocultar opções de alteração de conta Eu posso... Não, deixa eu ocultar aqui Quem vai ser o usuário padrão? O administrador Só isso também que eu vou mudar Permitir implantação pré-profissional Não Idioma Vamos usar o do teclado Vai fazer o teclado automaticamente Criar modelo do dispositivo Né? Criar modelo do nome do dispositivo Já posso aqui Criar um nome do dispositivo Né? Se eu quiser criar aqui um nome Né? Já posso dar um nome do dispositivo Né? Para os dispositivos que entrarem Ele cria Né? Um nome assim Ó Tch 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 Vamos botar aqui O hand 4, né? Eu posso botar aqui O meu assim O cliente A Do autopilot Né? Zero Percente Hand Hand De dois pontos Dois Que é de dois dígitos Né? Se for muita coisa Bota três Bota quatro Percente Então eu vou criar um nome Chamado cliente A Zero Zero E mais dois números Começando Um, duas, três, quatro, cinco Né? Vai até noventa e nove Tá? Ah, não quero Eu quero três Né? Então, bom Eu vou tirar o zero daqui E bota três aqui Não tem problema nenhum Aí ele vai até novecentos noventa e nove Vamos ao próximo Pra quem? Né? Incluamos os grupos Quem vai ser Os Quem serão o nosso cliente? Né? Vamos adicionar aqui O nosso pessoal Autopilot Seleciona Autopilot silenciado Selecionado Revisão e criar É simples assim Não tem muita opção Não tem nada maluco aqui Quer dizer Poderia Eu acho que poderia ter mais opções aqui Mas não tem Então é isso mesmo É pra criar Mas na verdade é assim Você cadastra A máquina entra Com o autopilot Depois você Já que você tem os perfis A mudança das coisas Você faz pelos perfis Né? O perfil de usuário O perfil de máquina E configura Acaba a estação Vai lá no perfil de aplicativos Né? Bota todo mundo no grupo Aí vai entrar também os novos aplicativos E vai acabar acontecendo assim mesmo Porque essa máquina é Windows Né? Windows alguma coisa Vai ser Windows 11 Né? É... Então Quando você acabar de colocar Com o autopilot Formatar a máquina Ele vai reconhecer ela como Windows 11 Ele vai entrar no grupo do Windows Do Windows Que é o qual nós temos Né? O nosso perfil de aplicativo Deixa eu ver se ele jogou aqui bonitinho Tá aqui Beleza Atribuído sim Né? Aqui ele vai cair aqui no nosso No nosso perfil de aplicativos Né? Nos nossos perfis Nos dois, né? E também nos perfis Dos nossos dispositivos Tá? Tem tudo aqui, ó Política Vai ter política de conformidade Tudo aqui vai estar Né? Vai acabar Encadeando a configuração da máquina Tá? Tudo isso Agora falta aqui no autopilot Então faltando aqui Eu pegar aqui o dispositivo Um pouquinho Voltar aqui Registro dispositivo Dispositivos Eu preciso Importar um arquivo Agora vamos aprender A criar esse arquivo Todos esses comandos Que eu estou usando aqui Esse que criou o grupo Né? Esses que eu vou usar agora Na máquina cliente Para buscar lá O registro dela Né? Estão também Nos nossos PDFs Aí no curso Então é só copiar e colar Não precisa Tá aqui Nessa aula Então vamos lá Para o nosso Nosso novo computador Que é o Nosso Novo Windows 11 Que não está em domínio Não está nada Só está logado Com os horários Que nem senha tem Coitadinho E vamos pegar lá As informações Então vamos lá No nosso amigo Cliente Muito bem Estamos aqui Numa máquina Deixa eu mostrar direitinho Né? Um Windows Que não tem nada É um Windows Que está chamado A única coisa que eu fiz Nessa máquina É dar um nome Para ela Cliente Tio 003 Ela não está em domínio Ela não está em lugar nenhum Tá? Aqui no Sistema Sobre Tá? Então é um Windows Não está em domínio Não está É um Windows Que não está Em absolutamente Lugar Ele está um Windows A longa Estão da longa Né? Sem nenhuma configuração Tá? Tá com acesso aqui E vamos começar O nosso processo De Colocar aqui Abra um prompt Né? Né? Aqui Um terminal administrador Que está aqui E vamos rodar Esses seguintes Escripts Vamos pegar Pegar A internet Então aqui Com o nosso Né? Vamos começar a rodar Vamos instalar Né? O autopilot Né? Os scripts Do autopilot Vai dar sim Para tudo Sim, sim Vai instalar os pacotes Agora com o pacote Instalado É Para ele poder rodar Direitinho Né? Eu vou primeiro Habilitar Esse comando É para É antigo Já Vocês devem conhecer É para permitir Rodar scripts Né? Para Desde que eles Sejam digitalmente Assinados Agora Eu vou realmente Criar Eu vou buscar Né? Esse script Que a gente fez Agora A instalação E vamos criar O nosso amigo Nosso arquivo Aí ele criou Esse número Aqui que é importante Se vocês querem Criar na mão Também Ele pega o número E cria o arquivo Né? Eu vou ver Só como é que ele é Por dentro Esse aqui Tem um número Todo Um monte de coisinha Aqui a assinatura Digital Criou aqui Bacaninha Beleza Agora Com ele criado Vamos ter que levar Lá para o meu servidor Né? Deixa eu abrir uma nova janela Aqui do outro Eu coloquei E mandei ele gravar No C Aqui eu copio E vamos colocar No C Do meu servidor Para poder fazer O upload Para o Azul Ou então Se vocês quiser preferir Entram no Azul E através desse próprio cliente Aqui E faz toda a operação Por aqui Mas eu centralizo Tudo no meu server Az Né? Toda essa parte De acesso ao Azul Né? Configuração Do autopilot Tudo isso aí Na verdade Ele é meu gator Na rede Então levei o arquivo Para lá Agora sim Podemos começar Né? A colocar o autopilot Para funcionar Voltando aqui No meu Azul Vamos importar O arquivo Aqui Cliente 3 Está aqui No C Ele vê se está certinho O arquivo Está vendo? Ele comandou Se tem Total de linha azul Informação formatada 1 Ok Importar Aqui Olha o aviso O tempo decorrido 10 minutos Esse processo Pode levar até 15 Não vai levar 15 Porque só tem uma máquina Tá? Mas não vai também Ser instantâneo Tá? Vai demorar um pouquinho Então vamos fazer uma pausa Mais uma vez Até ele Voltar aqui É a primeira De muitas pausas Que eu vou ter que dar Então gente Como eu falei Foram uns 3, 4 minutos Porque é um só Ele aparece aqui Só com o código dele Está vendo aqui Já está aqui Na parte De dispositivos O nosso perfil Já também Está configurado Aqui para usar O grupo Então nós estamos aqui Com o nosso Naldo Grupo Alto do Tio Naldo No nosso No grupo Aquele grupo Que a gente criou Automaticamente Ele Comprou aquele código Ali no autopilot Ele já incluiu Cadê os membros Aqui Está vendo Ele já faz parte Do nosso Daquele grupo Só estou mostrando A parte Em todos os dispositivos Estamos em Todos os dispositivos Ele já deve Ele daqui a pouco Ele vai aparecer Aqui também Apesar de não ser Quer dizer Nem vai aparecer Vai aparecer depois Porque aqui realmente Os dispositivos São os que estão Já com o controle Do autopilot Ele não está ainda Porque ele ainda não Colocou E agora vamos A parte mais dolorosa Do exercício Que é esperar Ele resolver Ele fazer Como é que a gente Vamos forçar isso Vamos lá Um dispositivo E vamos fazer Com que ele Reinstale O sistema Então vamos lá Então voltamos Aqui com o nosso Amiguinho Sistema operacional Ele não faz nada Ele não sabe de nada Ele não tem nada Ele não está ligado Ele só Ele nem sabe O que tem que buscar E onde teria que buscar O autopilot Então para isso funcionar Nós vamos fazer Uma coisa radical Que é Fazer uma nova Instalação do sistema Então vamos lá Então vamos aqui No sistema Então aqui sistema Vamos aqui Recuperação Restaurar o computador Remover tudo Ele vai ter uma nova máquina Vamos fazer uma instalação local Para não ser muito lenta Porque se você fizer Da nuvem Vai ser pior ainda Não confunda Fazer o autopilot Com reiniciar a máquina De restaurar Porque quando ele der a entrada De novo Ele vai buscar lá No autopilot Avança Isso é uma mentira Isso não vai demorar muito É uma grande mentira E voltamos Vamos terminar Esse laboratório Nesse momento Vamos esperar O tempo todo Esse pedaço E a gente Volta agora Para mostrar Ele pronto E ele lá No Azul E está Então Espera um pouquinho Aí para vocês Vai ser super rápido Para mim Vai demorar uma hora Vamos lá Volto já já Então gente Cerca de 40 minutos Chegamos a esse ponto Aqui Não que terminamos ainda Então agora Vamos pedir Vamos entrar Com um dos nossos usuários O da com Manuel Que é do Tio Inaldo MD-102 Outlook Ou Microsoft Avança Senha Aí ele vai pedir Agora vai pedir Para eu botar Um monte de informação Telefone E tal Terminando isso Aí a gente já vai entrar Na máquina Então vamos fazer Aquele processo De colocação Telefone E tal Quando acabar Isso aqui Nessa parte Ele vai mandar Um SMS Para o meu telefone Aí a gente Já entra Já volto No momento Em que Já estamos Logando na tela Espera aí Só um minutinho Verificou meu telefone Respondeu o SMS E agora vamos Para a parte final Mais um tempinho E a gente volta já Agora Depois de tudo isso Ainda tem que configurar Um PIN É Tem que configurar um PIN Vamos configurar um PIN Para o nosso amigo Um PIN de 4 dígitos Agora vamos entrar Com essa máquina No PIN Que nós já estamos Aqui com Tudo Quase pronto Então gente Olha só O Windows Olha aqui Ele agora Já está com um novo nome Bonitinho Cliente Ah lembra Que eu botei Zero Rand de 3 Então aqui Ele criou um número Maluco Mas está maluco É maluco Mas é Alguém mandou um randômico Não foi Deve ser um randômico Só dos dígitos finais Então ele já começou A fazer as coisas Ele ainda não está Completamente Tá Se você ainda não tem Os aplicativos Que a gente está querendo criar Ainda não pegou Todos Né Todas Os As regras Que a gente tem Então ainda não tem Adobe Reader O Office Em usuários Ele já está Com o nosso amigo Colocado Ele está conectado Né O que que falta agora? Sincronizar Vamos pedir para ele Sincronizar Para ele sincronizar Toda aquela regras Tudo que ele demorou Quando a gente fez os cursos Tudo a gente fez aqui Né Vamos ver lá Lá no Azure Lá no Intune Como é que ficou isso Enquanto ele sincroniza Aí a gente termina Esse laboratório Então aqui nos dispositivos Né Todos os dispositivos Olha ele aqui Já está aqui Né O cliente Ele ainda não está Quer ver Contudo aqui Né Parece sim Muito rápido Né Não esqueçam Na prova é imediato Tá Uma coisa é A vida real Outra coisa é a prova Então Não leve em conta Que demora Demora Claro que demora Um pouquinho Tá Então assim que a gente Né Deixa eu ver se consigo aqui Ele ainda nem está Já tem aqui um sincronizar Para depois Mais tarde Ele acabar colocando Todos os programas Tudo isso Então no final do laboratório Vocês já estão com ele aqui Simplesmente façam isso Né Manda sincronizar aqui Sincronizar lá E mais cedo ou mais tarde Né Daqui a meia hora Quarenta minutos Ele vai instalar Vai fazer todas aquelas Configurações As quais a gente precisa Né Então Quer ver aqui Ele agora já está Né Nos dois grupos Dispositivos do Windows E piloto automático Dispositivos do Windows Porque ele tem o nome Windows no seu operacional E tudo que tem dispositivos O Windows O que acontece Vai acontecer Né Todas aquelas configurações De software Né Que nós criamos E aquelas também De configurações De Segurança Essa conformidade Conforme a gente fez Beleza Laboratório Muito maneiro Você viu que é fácil Demora Quarenta Uma hora Eu já fiz Num computador Um pouco mais lento Já demorou duas horas Tá Mas nesse aqui Que é o meu servidor Minha maquininha Que é rapidinha Demorou quarenta Quarenta e cinco minutos Um pouco mais talvez E todo o processo Tá Mas agora Todas as outras coisas Que nós fizemos Vão funcionar aqui Beleza gente Laboratório maneiro Né Esse é bacaninha mesmo Fácil Tem que ter acesso A internet A máquina tem que ter De alguma forma Acessar a internet Tem que ter acesso Ao domínio Se vocês quiserem Botar no domínio A gente não botou Ele não vai ser um híbrido Ele vai ser só na internet Então essa é a brincadeira Tá bom gente Então Dentro aí Os nossos comandos Que vai junto com O pdf Que a gente Que eu sempre envio Do curso Então aqui é a parte De criação do grupo Pegando o id Mas você também pode Mandar criar Device Fisco id N Aí bota um contenha E coloca esse valor Do id aqui E aqui é a parte Do cliente Nesse aqui É lá no azure Na verdade Dentro do Aqui é no azure mesmo No azure é d Vai criar um grupo E aqui Numa máquina Para você poder Criar o csv Tá bom Que bacana Tá maneiro Esse Bora 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 Tchau Tchau Tchau